Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e se você é aquele aluno que tentou de tudo para resolver essa questãozinha, mas ficou boladão, vem comigo que essa correção com certeza é para você. Antes de começarmos a correção, aviso aos marinheiros de primeira viagem. Vamos lá! Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Siga-nos das nossas redes sociais. Marcão, que parada é essa? O QIS? Quando é que vocês liberam a questão? Como é que funciona? Cara, siga-nos nas nossas redes sociais. Zero trauma? Agora sim, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do QIS, juros simples, Banco do Brasil. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, simbora, vamos lá para cima. Está aí a questãozinha do QIS. Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no probleminha é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método das marcações, né? O método do I-50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica a gente já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá! Um televisor é vendido em uma loja onde o comprador pode escolher uma das seguintes opções. Vamos lá! R$ 5.000 à vista, sem desconto, ou R$ 1.000 de entrada e um pagamento de R$ 4.500 um mês após a data da compra. A taxa de juros mensal cobrada na loja, no pagamento da segunda opção, que vence o mês após a data da compra, é D. Então, vamos lá! O que o probleminha está pedindo? O probleminha está pedindo a taxa de juros cobrada pela loja, no pagamento da segunda opção. Aí, né? Vamos supor que tem aí um filtrado aí, tem um carinha infiltrado aí na nossa aula, aquele alumínio do mal, né? Aquele alumínio que vê problema em tudo. Está infiltrado aqui, entre nós, meros matemáticos, que fazemos parte aqui da família MPP. Todo mundo aqui é matemático da família MPP. Vamos supor que tem um alumínio do mal aqui infiltrado entre nós, né? Aí, porra, Marcão, como é que eu vou saber se é juros simples ou juros compostos? O cara não falou nada aí nessa questão e, de repente, é até a tua dúvida, né? Esse alumínio do mal infiltrado perguntou uma coisa que você estava querendo perguntar, só que você estava com vergonha. Pô, Marcão, por quê? Pô, como é que eu vou saber que é juros simples? Como é que eu vou saber que é juros compostos? Simples. Para um período igual a 1, anota isso aí, cara. Para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Então, tanto faz você aplicar os juros simples ou os juros compostos. Por isso que o probleminha não fala nada, tá? Por isso que o probleminha não fala nada. Para um período igual a 1, tanto faz. juros simples ou juros compostos. Por quê? Eles são iguais. Um ano, um mês, um bimestre, os juros simples é igual a quê? A os juros compostos. Claro que a gente vai usar os juros simples, beleza? Então, vamos lá. Vou criar aqui a linha do tempo. Vamos lá, para a gente entender aí o que está acontecendo no problema. Como ele fez a opção pela segunda, a segunda situação aqui, o que vai acontecer nessa segunda situação, nessa segunda opção? A mercadoria custa 5 mil reais à vista, não é isso? Aí ele deu uma entrada de mil reais, deu uma entrada de mil reais, e um mês após, vou colocar aqui, um mês após, ele fez um segundo pagamento no valor de quatro mil e quinhentos reais. Deu uma entrada de mil e um mês após, ele pagou quatro mil e quinhentos reais. Por que o aluno erra esse tipo de questão? Porque ele não abate, tá? Indo direto ao ponto, beleza? Então, deu entrada, ó, deu entrada, tem que abater. Mantra MPP. Deu entrada, tem que abater. Então, custa 5 mil. Custa 5 mil. Custa 5 mil. Você deu uma entrada de mil reais, então qual é a sua dívida hoje com a loja? Sua dívida hoje com a loja é de quatro mil reais. Esquece esses cinco mil. Isso não existe mais no problema. Sua dívida hoje é de quatro mil reais. Beleza. Aí você mesmo já vai entender a parada. Hoje, quatro mil reais. Só que o mundo é feio, o mundo é capitalista. Após o mês, ele te cobrou quatro mil reais? Não. Ele te cobrou quatro e quinhentos. Então, fala pro tio Marcos. Rolou juros na parada? Rolou. Rolou juros de quanto? De quinhentos reais. Pô, a tua dívida era de quatro. Ele te cobrou quatro e quinhentos. Então, qual foi o juros cobrado? Quinhentos reais. Só que esses quinhentos reais é em cima do saldo devedor. Qual é o seu saldo devedor? Quatro mil. Então, esses quinhentos reais foi cobrado em cima do capital. Mas e qual capital? Quatro mil reais. Que é o seu saldo devedor. Durante quanto tempo rolou essa dívida? Fala pro tio. Durante quanto tempo rolou essa dívida? Fala pro tio Marcos. Um mês. E ele tá querendo o valor da taxa. Então, não vou nem trocar muita ideia. Qual é a formulazinha utilizada nos juros simples? Essa daqui. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre cem. Juros é igual a cinti sobre cem. Aplicação de fórmula. Então, aplicando aqui a formulazinha, vamos lá. É só substituir. Não inventa não. Juros. Quinhentos. Eu sei que o inimigo vai fazer você usar o cinco mil nessa questão. Cinco mil. Coloca cinco mil. Só que cinco mil não existe mais. Qual é o saldo devedor? Quatro. Então, o capital é quatro, não é cinco. Cuidado com isso. Cuidado que o inimigo vai querer entrar na tua mente. Então, vamos lá. Quinhentos, que é o juros, é igual ao capital cinco mil? Não. Quatro mil. O capital é quatro mil. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? Não sei. Vezes o tempo. Que, no caso, é um. Um mês. Dividido por cem. Tudo lindo. O que eu vou fazer? Facão no zero, né? Pou, pou. Pou, pou. Na manha do gato, ó. Quinhentos. Vai ser igual a quarenta. Facão no zero de novo, ó. Pou, pou. E vai ser igual a cinquenta. Dividido por quatro. Cinquenta dividido por quatro. Vai dar doze vírgula cinco. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso cabalito? Letra E. E essa foi a nossa correção do que está aqui. Detonamos. Espero de coração ter te ajudado. Mas não vá embora, que chegou a hora da oportunidade. Está se preparando para o Banco do Brasil e não consegue interpretar as questões de matemática financeira? Está perdidão? Cara, eu tenho uma oportunidade única aqui para você. Que é o nosso curso específico para o Banco do Brasil. Tá? É o nosso curso específico para o Banco do Brasil. O Júnior está colocando aí o link para você adquirir o curso. Você que quer dar o próximo passo, que está cansado aí de fazer investimentos que não geram nenhum resultado para você. Só que aqui, cara, é a velha. Se você se dedicar, se você seguir o passo a passo ali, tudo que nós ensinamos no curso, cara, você vai ter um resultado bem bacana na prova do Banco do Brasil. Não tem milagre. Milagre não existe. Existe trabalho. Então, se você trabalhar, se dedicar, cara, vai ter um resultado. Porque a gente sabe, né? O método do MPP é justamente para isso. Clareza e objetividade. Clareza e objetividade. Não adianta nada você, às vezes, né? É o que eu sempre falo, às vezes você sabe resolver a questão. Só que você demora ali cinco, seis minutos. Está fora. Está fora. Tem que ter técnica. Tem que ter malandragem. Beleza? Então, isso você vai encontrar no nosso curso específico. O Júlio está colocando aí. Quer saber valores, né? Como é que funciona o curso. Cara, entre em contato com ele. O número do WhatsApp dele é esse aqui, ó. 021-9702-99443. Tá? Ele vai te dar todo o suporte. Vai esclarecer suas dúvidas. E, cara, arruma o topo. Arruma a sua aprovação. Só não demore muito. Tá? Ah, Marcão. Pô, estou indeciso. Aí você vai querer comprar o curso faltando duas semanas para a prova. Estou indo matemática para passar. Caramba. Já estou aprovado. Não é assim, não, cara. A gente faz a nossa parte. Você tem que fazer a sua. A antecipação faz toda a diferença. Então, se você comprar o curso agora e tirar aí algumas horas do seu dia para se dedicar, você consegue barrer esse conteúdo aí. Parece que é muita coisa, mas não é. Tá? É só você se dedicar. A aula online. Então, você pode assistir pelo seu celular, né? Pelo seu tablet. Pô, está no ônibus, né? Tem uma internet boa. Bota um fonezinho e vai assistindo. Né? Aí você vai remando ali. Beleza? Agora é contigo. A oportunidade está aí. Legal? Beleza? Então, entre em contato com o Júnior. Vai lá. Que ele vai te dar todo o suporte. E, claro, entre para o Grupo VIP do Banco do Brasil. Já ia esquecendo, né? Entre para o Banco, o Grupo VIP do Banco. Na verdade, antes de você entrar para o Grupo VIP, já ia até esquecendo. Poxa. Já ia esquecendo. Falamos aqui do curso. Agora, uma outra oportunidade. Primeiro, já ia esquecendo. Primeiro, simulado nacional de matemática financeira para o Banco do Brasil. É isso aí. Dia 26 do 7, vamos liberar o simulado. Já ia esquecendo. Vamos liberar o simulado. E dia 28 do 7, vai rolar a correção ao vivo no nosso canal no YouTube. Quer participar? É 100% online, 100% gratuito. Quer participar? É muito simples. Entra aí no link que o Júnior vai colocar aí agora. Tá? É gratuito. Tá? 0800. No amor, no amor, no amor. Então, cara, é o primeiro simulado nacional e você não pode ficar de fora. Realmente é uma oportunidade aí para você aprender matemática financeira. Tá? É o nosso primeiro simulado nacional de matemática financeira. Então, não perca essa oportunidade. Para participar, você tem que fazer a sua inscrição no link que o Júnior está colocando aí. Você vai clicar no link, vai colocar lá o seu e-mail. É bem fácil. E vai seguir ali o passo a passo. Vai ter todo um passo a passo. Tá? Então, vai lá, faça a sua inscrição e entre para o grupo do WhatsApp. Lá já tem um grupo do WhatsApp, que é para a galera que vai participar do simulado. Por quê? Você só vai ter acesso ao simulado se você estiver no grupo. Beleza? Dia 26 a gente libera e dia 28 é a correção aqui no canal. Então, corre lá, faça a sua inscrição, porque vamos quebrar tudo para cima da Cisgrã Rio, para cima do Banco do Brasil. Clica aí e faça a sua inscrição. Vamos lá. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Valeu!